Como fazer uma skin completamente de graça aqui no Roblox Isso mesmo galera No vídeo de hoje eu quero basicamente te ensinar a fazer uma skin completamente de graça aqui no Roblox E eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender E lembrando galera, é completamente de graça E grátis é a palavra que todo brasileiro gosta E todo brasileiro mais ama, cara Agora eu tô indignado por isso aqui galera Saca só desse cara aqui, o cara tava voando Só porque ele tava batendo asa Meu Deus, deixa eu ver se funciona Ué Meu Deus, esse cara aqui é doido Bom, galera, no vídeo de hoje eu quero basicamente ensinar vocês a montar uma skin muito top E cara, é completamente de graça, beleza? Você não vai gastar nada de Roblox Você basicamente vai pegar todos os itens completamente de graça E serve pra você que é menino e também pra você que é menina, beleza? Então quer montar uma skin masculina, você vai conseguir Quer montar uma skin feminina, você também vai conseguir Porque tem muitos, muitos itens completamente de graça que você pode usar pra fazer sua skin e deixar ela muito top Mas antes eu já peço pra você se inscrever no canal caso você não seja inscrito Lembrando, eu vou fazer o desafio dos 3 segundinhos, beleza? Bom, vocês tem 3 segundos pra se inscrever no canal caso não seja inscrito Ativar o sininho de notificação pra receber todos os vídeos do GD E você também vai deixar seu likezão E lembrando galera, se você conseguir esse desafio, comenta eu consegui Que automaticamente você vai participar de sorteios diários de Robux aqui no canal do GD, beleza? Então, bora pra contagem e boa sorte a todos 1, 2, 3 Se você conseguiu o desafio dos 3 segundinhos, comenta eu consegui E cara, eu duvido você deixar o likezão nesse vídeo aqui usando apenas do dedinho Cara, sério, esse desafio aqui é um dos melhores desafios que eu tô fazendo ultimamente Então cara, duvido Usa o dedinho aí pra deixar o like no vídeo Quero ver se você consegue, belezinha? Caso você tenha conseguido, comenta eu consegui também Bom, galera, vamos pra parte importante que é montar a skin, beleza? Vamos pra loja de itens pra vocês verem que realmente tem alguns itens muito tops Pra vocês usarem pra montar a skin de vocês completamente de graça, né galera? Aqui como vocês podem ver, a gente já tava no speedrun Mas, basta clicar aqui na loja do avatar, aqui no site do Roblox mesmo Que a gente já encontra diversos tipos de itens, galera Bom, como vocês podem ver, galera, aqui, a maioria dos itens infelizmente custam Robux E eu sei galera, não é todo mundo que tem Robux pra comprar essas coisas, comprar esses itens Mas, esses itens aqui, eles ficam na primeira aba, beleza? A gente tem a segunda aba, que é basicamente onde aparecem os itens que estão de graça E cara, clica aqui, ó, ver itens em destaque, beleza? Cliquei, e automaticamente vai aparecer mais itens, tá? Vai aparecer mais itens pra gente Mas a gente tem outras páginas, beleza? Caso você não tenha encontrado, assim como eu, os itens de graça Você vai fazer o seguinte, sobe a loja inteira aqui, ó, vai subindo Vem relevância e coloca preço menor ao maior, beleza? Talvez esteja meio cortado aí no vídeo Mas tem aqui, ó, preço menor, beleza? Coloca aqui preço menor E automaticamente a gente já encontra todos os itens que estão de graça, beleza? E cara, são itens muito legais, ó Como vocês podem ver, tem cabelos, tem chapéus Tem também alguns, alguns, como é que eu posso falar? Tem um cordão aqui, ó, o crachá da turnê da Zara Larson Que é de um evento e a gente pode pegar de graça E galera, como vocês podem ver, tem milhares, milhares de itens de graça no Roblox E talvez você nem sabia, beleza? Bom, bora montar um skin bem top aqui Vamos lá Eu quero começar pela parte de cima, galera Eu quero simplesmente pegar um... Um... deixa eu ver... uma jaqueta Bom, eu vou basicamente pegar uma jaqueta pra gente usar Deixa eu dar uma olhada aqui Ó, vou pegar essa parca marrom, galera Não, parca marrom não Vou pegar essa jaqueta com capuz cinza, beleza? Basicamente a gente clica aqui E galera, aqui vai aparecer que você pode comprar essa jaqueta completamente de graça E lembrando, galera, essa jaqueta é um item 3D, beleza? Pra quem não sabe, agora no Roblox tem itens 3D E você pode pegar essa jaqueta aqui completamente de graça Na loja de itens mesmo do Roblox, beleza? Eu não consigo pegar aqui porque eu já tenho item, tá bom? Talvez não dê pra ver aí Mas eu já tenho esse item Pera aí, deixa eu ver aqui, ó Você já possui este item, beleza? Bom, a gente vai colocar essa jaqueta aqui E agora vamos pra parte da calça, né? Deixa eu dar uma olhada melhor aqui na parte da calça Vamos ver aqui, uma calça bem legal pra gente usar Eu tinha visto uma calça lá em cima, né? Bom, a calça, galera Eu acho que eu vou usar esse suéter casual aqui mesmo, hein? Ó, aqui a gente clica e já aparece outras calças Ah, não, eu vou usar essa calça de motocicleta aqui, galera, ó Calças de motocicleta marrom Ó, como vocês podem ver O Gidezinho já resgatou esse item E, cara, também é o item 3D Como vocês podem ver, galera A gente já pegou uma jaqueta E também a gente já pegou uma calça Pra nossa skin bem top E, cara, deixa eu ver o que a gente tem que pegar Agora a gente pode pegar um tênis, né, galera? Vamos pegar um tênis aqui Deixa eu dar uma olhada Vou pegar esse tênis aqui, cara Esse tênis aqui tá muito bonitinho E parece até o All Star, né, galera? Como vocês podem ver Eu também já tenho esse item E eu peguei esse item aqui de graça, tá? Então, todos esses itens que eu mostrei pra vocês Vocês podem pegar de graça Como também esse tênis de lona aqui, ó Tênis de lona cinza Que também tá de graça E eu também já peguei Temos também esse tênis branco aqui Que parece até um tênis da Nike, cara, ó Eu tinha um tênis parecido com esse da Nike De verdade, galera, ó Bem bonitinho E eu também já tenho esse item Agora pra você que é menina Você também pode fazer um skin completamente de graça Inclusive tem skins prontos aqui, ó Como vocês podem ver Tem a skin de verão aqui Que é uma moça, cara, ó Ela vem com a roupinha bonitinha Coloca o tênis aqui Também parece um All Star E como vocês podem ver A gente pode obter ela de graça, tá? Então, cara Tem a verão Tem a Lin Lin, ó A Lin Lin Deixa eu ver, ó Essa aqui é a Lin Lin Que você pode pegar de graça Temos também a Cindy Só que ela é meio quadradinha, né Ela é meio quadradinha Mas tem problema, né Tem a Cindy Tem a Serena Tem a Lindsay Tem a Clary Tem a Skyler E, cara Todas essas garotas Vocês podem pegar de graça Mas, cara Vou mostrar pra vocês Que também tem itens de graça Femininos, né Pera aí Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos lá Destaque não Pera aí Vou vir aqui embaixo Ver itens de destaque Depois eu vou filtrar de novo Relevância Do menor ao maior E automaticamente A gente já cai aqui, ó Ó, pra menina A gente pode pegar Esse cabelo ruivo, ó Cabelo ruivo Bem bonitinho E lembrando, galera É o item 3D Muito lindo A gente pode pegar um cabelo Com a touca laranja Aqui, ó Touca laranja Com cabelo preto E, cara Esse cabelo aqui Tá muito lindo, cara Vocês não tem ideia Olha só Os detalhes Que tem nesse cabelo, galera Sério Eu tô impressionado Com a qualidade Dos cabelos femininos, cara Sinceramente É um cabelo melhor Que o outro A gente pode pegar Esse suéter Feminino Também, ó Moletão Tricotado A gente pode pegar De graça, ó Como vocês podem ver, ó Obter agora Compra concluída Com sucesso E agora eu já tenho Mais um item Completamente de graça Na nossa conta Deixa eu ver aqui Galera Basicamente A gente também tem Até uma saia, ó Como você pode ver Tem cabelo aqui Tem outro cabelo aqui Tem uma jaqueta jeans Caso você goste De jaqueta jeans Temos também Uma saia 3D Deixa eu tentar Encontrar aqui Aqui, ó Tem uma saia longa Babados Aqui, ó Saia longa De babados Branca, cara Olha essa saia Que coisa mais linda E vocês podem pegar Completamente de graça Cara Então Como vocês podem ver Galera A gente realmente Consegue pegar Muitos itens Completamente de graça Aqui no Ablox E eu tenho certeza Absoluta Que vocês Não vão se arrepender Beleza? Então Pega todos esses itens aí É Que isso aqui? Pega todos esses itens aí Completamente de graça Monta sua skin Que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender E lembrando Todos os itens Estão na loja de itens Do Roblox mesmo Então vale muito a pena Beleza? Mas é basicamente isso Galera Gostou da dica? Gostou do vídeo? Deixa o likezão aí É novo no canal? Já se inscreva agora mesmo Ativa o sininho Para receber todos os vídeos do GD E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Gostou do vídeo